...que registram suas presenças nos postos de habilitação e reiteram a todos os presentes que essa reunião está sendo transmitida ao vivo no portal da Assembleia Legislativa de Minas. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Na segunda fase da hora do dia, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 4014-2017, em turno único, de autoria do deputado Ivaí Nogueira. O relator da matéria... ...deputado Léo Portela... ...opina pela aprovação do projeto de utilidade pública na forma da original. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, como vota o deputado Dilson Mello. Pela aprovação. Como vota o deputado Geraldo Pimenta. Pela aprovação. E nós, pela aprovação. Aprovado o projeto de lei. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 4040-2017. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Eu passo à presidência o deputado Dilson Mello, que são requerimentos de nossa autoria. Assumindo a presidência, passa a palavra ao deputado Antônio Jorge, para a leitura do seu requerimento. Nós estamos requerendo, presidente Dilson, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a doença pública desta comissão, para debater o projeto de lei que dispõe sobre a proibição de propaganda e publicidade de juízes alcoólicas do Estado de Minas Gerais. Leio todos? Também estamos requerendo a audiência pública desta comissão para debater a força do trabalho voluntário no acolhimento a usuários de álcool e drogas. Também estamos solicitando a audiência pública para debater a interrupção dos encaminhamentos de usuários dependentes químicos das comunidades terapêuticas no programa Aliança pela Vida. e também de nossa autoria é que seja enviado à Subsecretaria de Política sobre Drogas pedir providências com vistas à publicidade imediata da lista de entidades relacionadas ao edital de chamamento público. Aliás, nós tivemos já uma audiência sobre esse assunto. O resultado da chamada pública para exigir transparência foi publicizado em código. Eu nunca vi um negócio dessa natureza e continuamos sem acesso às entidades que venceram o edital. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, o ministro que nos encontram. Aprovado. De volta à presidência, o deputado Antônio Jorge. Antes de passar a palavra e consultar o deputado Geraldo Pimenta e a vossa excelência, deputado Dilson, eu queria fazer um comentário de dois minutos, peço a vossas excelências a tolerância do tempo, sobre a ousadia aqui da propositura e dessa Assembleia em propor uma discussão com o artefato legal, o projeto de lei, sobre a questão da proibição ou a restrição de propagandas de bebidas alcoólicas em rádio e TV. Nós temos um verdadeiro descalabro no Brasil, o deputado Geraldo Pimenta, que desde 1996 nós temos uma lei que regulamenta a propaganda de bebidas alcoólicas, também de fumígeros e outras substâncias, e pasmem para virar piada a nível internacional, é difícil alguém de fora do país acreditar, essa lei que tem na sua direcionalidade, ela acompanha uma premissa internacional de restrição de propagandas de bebidas, ela veda a associação de propaganda de bebidas com temas ligados ao sexo, com temas ligados ao esporte e com temas ligados ao bem-estar social. As propagandas de bebidas são exatamente isso. E desde 1996 nós temos um aumento expressivo no consumo de etílicos por jovens, há muitas evidências que as propagandas em televisão e rádio influenciam os jovens, há muita evidência que a associação de qualquer substância em propaganda associadas a sexo, esporte, ideias de bem-estar influenciam por demasiado jovens e crianças, mas, estranhamente, a lei federal que regulamentou as propagandas e que diz que não pode ter associação com esses temas e que só pode ser veiculado propagandas de 22 às 6 da manhã, tem um parágrafo único, que seguramente foi um lobby muito poderoso, da indústria cervejeira e do vinho, e eles conseguiram inserir nesse dispositivo legal um artigo único que diz que, para fins daquela lei, bebida alcoólica seria somente bebidas potáveis acima de 13 graus, gay-lussac. Então, enquanto todo o nosso Código Civil, Código Penal, diz que bebida alcoólica é qualquer bebida potável com meio grau, ou acima de meio grau, gay-lussac, para fins de propaganda no Brasil, só é bebida alcoólica acima de 13 graus, uma medida que não se sustenta por nenhum parâmetro ético, técnico, moral. Então, nós temos uma campanha nacional, temos uma entidade lutando para mudar isso no Congresso Nacional, mas fomos agora positivamente surpreendidos, porque a matéria chegou ao Supremo a partir de uma ação do Ministério Público, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul. E olha que interessante, aqui na Assembleia, eu já estive na Comissão de Constituição e Justiça, vários desses temas tentam tramitar aqui na Assembleia e são paralisados pela visão da nossa Constituição e Justiça aqui, de que essa é uma questão de política industrial e de propaganda, e isso à atribuição do Congresso Nacional não caberia. E é uma verdade, mas é uma meia-verdade, e agora essa novidade do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi muito ousado dos outros desembargadores de Santa Catarina, falou, olha, é verdade, assunto relativo à propaganda é de atribuição federal, da União, porém, existem questões constitucionais e que cabe ao Estado legislar de forma complementar. Nós temos aí a seara da saúde, que cabe ao Estado legislar de forma complementar, nós temos a seara da defesa da criança e adolescente, cabe, sim, ao Estado proteger as suas crianças e adolescentes, que estão vulnerabilizados por essas propagandas, e cabe ainda, do ponto de vista constitucional, a argumentação do Código de Defesa do Consumidor, que derivou de um preceito constitucional, já que as propagandas são aéticas, mentem, igualzinho às propagandas do cigarro no passado, que foram banidas de rádio e TV, Hollywood é o Sucesso, Homem de Malboro. Então, diante dessas três premistas constitucionais, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de forma correta, corajosa e ousada, disse, olha, propaganda é uma questão federal, mas defender as crianças e adolescentes, e lá pela saúde e pela ética ao consumidor, são premissas da esfera estadual também. E, se em 20 anos o Congresso Nacional não tomou medida para mudar essas inconstitucionalidades, esse esdrúxulo parágrafo único, cabe sim ao Estado legislar de forma complementar para superar isso, ou seja, deputado Dias, deputado Geraldo. Nós não podemos, diante da inércia, ou dos lobbies, ou da corrupção, seja lá o que está por trás, do imobilismo nesse assunto, porque, desde que a lei foi aprovada, tem iniciativas para mudar esse parágrafo único, esse esdrúxulo parágrafo único da lei federal, é, diante da incapacidade do Congresso Nacional, não cabe mais a nossa passividade e continuamos vendo acidentes aumentarem, jovens cada vez mais cedo bebendo, jovens cada vez mais criando dependência ao álcool, que é a verdadeira porta de entrada para outras substâncias. Então, nós vamos enfrentar, tenho conversado muito com a assessoria e a consultoria, nós vamos enfrentar o debate, e eu que sou psiquiatra, não sou da área jurídica, nós queremos enfrentar o debate aqui internamente, nos fóruns judiciais de Minas Gerais, para que nós tenhamos, sim, a ousadia de pensar uma lei estadual que defenda os nossos jovens contra o abuso da indústria cervejeira, principalmente, contra o abuso da propaganda, a ética de álcool em rádio e TV. Então, digo que será um marco para essa casa enfrentar uma seara, mas com humildade, o fazemos porque já há um precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e nós queremos que essa casa tenha essa ousadia, e peço desde já apoio a vossas excelências. Deputado Geraldo Pimenta, agradecer muitíssimo a sua gentileza, a generosidade de substituir aqui o representante da base do governo, e dizer, dirigir a vossa excelência, se quer fazer uso da palavra. Deputado Dilson. Obrigado. Bom, encerrar, cumprida a finalidade da reunião, portanto, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião de nada, determina a laboratura da arte, encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau.